Gustavo da Cruz atolha e iracneta na direção-geral S.A.S. lá e a orçamento do Covid-19 em que a S.A.S. atua a atividade de prevenção do Covid-19 de sua instalação profil e o território Timor-Leste, onde facilita a autoridade municipal na comunidade Faslimã, onde prevê a transmissão do Covid-19. Gustavo da Cruz explica que, mas que durante o estado de emergência, a equipe técnico será a atividade de F.A.R. no monta profil e o território Timor-Larantoma, mas que a equipe será a reta noção. A proposta da BMI é o ministro, a minha minha mãe é o Merlap, onde apresentam a Centro Crise. A minha mãe tem que ler o canal, a minha proposta é o Merlap e a Centro Crise. E nós temos que, agora, o subsídio da BMI é anunciado que, que é 5 dólares para a minha funcionária. Diretor da BMI é o Merlap e a Saúde, durante o estado de emergência, a equipe técnico será a atividade de Faslimã, que é o apoio material de Faslimã, que é o parcero de Faslimã e Unicef, que não participam, onde facilita o material de Faslimã e a intervenção. A maioria, o material, o equipamento, não é mais o parcero. A Direção Geral do Agua e Sanamento não apoia a força de trabalho do trabalhador, e a solda, mas o material toma como é o parcero. Total profil na equipa Saas Montaona e o território Timor-Larantoma que mudou nem nulo resseguida, e o tempo, de fato, se ajuda a ter profilado nulo. A Unicef se ajuda a ser a torneira BNN na Direção Geral de Saas e a instalação na posto administrativo que se monta. Abraão Amaral, Maxi Fraga, Zé Amém.